Música Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom pessoal, né? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo da nossa gameplay de The Sims 2 E no último episódio A Clara cresceu Porque estava tudo muito confuso para vocês Porque eu estava jogando com o envelhecimento ligado Então eu acho que eu tinha que desligar E o que eu fiz? O que eu fiz, gente? Eu peguei essas plantinhas aqui Que fica aqui no... No coisa de recompensas Aí eu botei aqui, ó Esse baguizinho, tá vendo? Para a gente ter um dinheirinho extra e tal Para a gente poder se mudar de casa para uma casa maior E também eu comprei esse negocinho aqui de leite esperto Porque eu vi Que esse aqui é bom, gente Para o bebê aprender as coisas mais rápido Então, tipo, a Clara Ela quer aprender A usar o troninho Então, troninho Eu não comprei troninho Ah, não, tá aqui o troninho Então O que eu ia fazer, gente? Eu ia Ensinar ela a usar o troninho Primeiro eu tenho que dar leite esperto para ela Depois de dar leite esperto A gente ensina ela a usar o troninho Então bora fazer isso Mas eu vou fazer esse desejo aqui Que é claro Que a Cat está querendo Pera, eu preciso que vocês dois se levantem Vem aqui, querida Vem aqui, querido Tá bom Ó, deixa eu colocar você para flertar com ela Cadê? Flertar, acariciar Porque aí a gente já realiza esse desejo dela Tá vendo? Aê Tá, gente Ela quer ter um bebê de novo Tipo, o bebê dela Tá aqui, a Clara Se ela quer ter um bebê O que vocês acham da gente ter um bebezinho? Outro bebê Não sei, gente Vamos ensinar a Clara a usar o troninho? Onde ele vai com a Clara? Vai dar um banho nela Mas ela tá precisando? Tá mais ou menos, né? Mas deixa eu dar banho nela Depois a gente vem aqui Vai fazer um leite esperto pra Clara Olha, gente Eu nunca vi como é esse leite esperto aqui Tô vendo agora Olha que da hora Interessante O que ela vai fazer? Deixa aqui no chão, ó Coloca o leite aí no chão Depois ela pega Deixa eu ver o que você pode fazer enquanto isso, né? Dá atenção pro cachorro Pro Lulu Pra Lulu, né? Que é a fêmea Eu esqueci que é a fêmea direto Brincou um pouquinho com ela Que a bichinha Que a bichinha tá se sentindo solitária Ela tá muito excluída Sei lá Olha isso, gente Ai, ela quer comida de gente Ela não pode comer comida de gente Que é um cachorro Aqui, ó, gente Tem ração pra ela E ela não come Eu não sei o que eu faço com essa cachorra, gente Eu coloco ração de cachorro pra ela Mas ela não quer Ela quer comida De De humano E isso é muito ruim Então, gente Eu não sei o que eu faço com essa cachorra Ó Chamar pra comer Tenta colocar ela pra comer Porque ela tá com muita fome E eu tenho medo dela morrer, sabe? Vê se funciona Não, ela não come Ela não Chama pra comer Come Isso, garota Boa Senão ela morre, gente Olha aqui Ela não come Eu não sei o que eu faço Limpa aí Deixa eu ver A Clara acabou de tomar banho E já tá fedendo de novo Dá leite esperto pra ela, amor Ó Dá leite esperto pra Clara Gente, desculpa se minha avó estiver ruim Eu que eu tô gripada, tá bom Então eu tô com o nariz estupido Tá tudo horrível pra mim O que ela vai fazer? Vai dar um banho na Clara Dá um banho nela E depois você ensina Ela tinha que usar o troninho Mas agora ela não precisa na banha Tá, dá um banho nela rapidinho Querido, limpa esse aqui Por favor Olha o novo jindim Depois você Cole Depois rega Aí, deixa eu ver aqui Cole Depois rega E rega esse Tá Legal Bom Deixa eu ver aqui Bom, gente Agora eu tô tentando ensinar a Clara A usar o troninho Vamos ver se vai funcionar, né Porque ela tá com leite esperto Então Eles aprendem Olha isso aqui Gente, o leite esperto é muito bom Olha isso Aprendeu Deixa eu ver O que a gente pode ensinar A gente pode ensinar ela a andar já Ela tá com leite esperto ainda Cadê ela? Cadê a Clara? Tá aqui Vem ensinar Ela Cadê? Ensina a Clara a andar Isso O leite esperto dela acabou E acabou Eu acho que a gente vai ter que fazer outra mamadeira de leite esperto pra ela Deixa eu ver Vem cá, querida Faz outra mamadeira pra ela Gente Olha o que a Clara tá fazendo Clara Minha filha Dá essa mamadeira pra ela Pra gente já ensinar ela a andar Pra ela já ficar um bebê Boa Porque daqui a pouco, gente Ó O bebê cresce muito rápido Então eu não quero que ela cresça Seja uma bebê Como você diz? Uma bebê Não, Clara Não vai fazer isso Vai tomar mamadeira E ela tá com sono, gente Eu não sei o que eu faço agora Deixa eu ver Ensina a Clara A andar Aí Isso Agora vai Agora vai É o que? Olha, gente Que coisa mais fofa Opa Tá Tá Enquanto isso, gente É o Pietro Poderia fazer uma comida, né Não é, querido O que eu acho que seria legal a gente fazer Sabe aquelas servas Aquelas robozinhas Eu acho que seria super interessante A gente Fazer ela E eu preciso aqui, gente O desejo dele Colocar A Lulu Pra Ter um emprego E tal Inclusive Eu ia fazer isso Tanto é que eu coloquei um Jornal no inventário dele Porque eu sempre preciso de jornal E não tenho Então agora que temos jornal Vamos procurar emprego para bicho Lulu Vamos procurar emprego para Lulu Vai lá, querido Tá Há uma vaga na carreira de serviço Como caçadora de pestes Expediente das 18 às 1 Dia segunda, quarta, sexta, sábado e domingo Salário, R$ 107 por dia Lulu Queres trabalho? Não Eu acho que é muito tempo Vamos procurar novamente Há uma vaga na carreira Show Bus É, não sei falar isso aqui Como figurante Expediente das 9 às 16 Segunda, terça, quarta Quinta, sexta Gente, eu acho que é legal Show business Alguma coisa assim que fala Mas eu acho que seria legal A gente ter um cachorro artista Não é? Então vamos aceitar o emprego Parabéns pelo seu novo emprego Seu corona vai chegar As 8 horas Eba Colocamos a Lulu Para trabalhar Que vai ajudar muito Muito, muito, muito Aqui na casa E também eu queria Colocar a Cat Para trabalhar Só que tem um negócio Que a Clara Ela é criança Então ela fica o dia todo Em casa E ela não vai pra escola E tal E Isso é um pouco chato Gente Porque Ela não vai poder Sair de casa A Cat Ela não vai poder trabalhar Não vai poder deixar A bebê sozinha E a gente vai ter que Contratar um babá O que vai fazer a gente Gastar muito mais dinheiro Então Eu tava pensando A Clara Continuar Com Trabalhando em casa E tal Porque Digamos que tá dando certo Ela fazendo quadros Consertando o carro Etc Tá dando certo Gente Sério E vou pra essa geladeira Aqui mesmo Que eu não tô afim De comprar geladeira cara E é muito mais fácil De fazer isso Eu queria que ela Colocasse a Clara Pra dormir Que a Clarinha Tá com sono Olha isso Pera aí Coloca A Clara No burst Que a bichinha Tá cansada Gente O que? A geladeira Tá vazia? Ah tá Tá não Tá aqui O nosso rango Depois Eu venho aqui Guardo as sobras Guardo as sobras Não Minha flor É pra você comer Primeiro Vai comer Vai comer Depois morre aí Não sabe porquê Né? Tô botando pra comer Não come Depois você come Esse aqui Também Barulho é esse Gente Um brilho de coisa Girando Ai Esse esvagalume Que chato Olha Pera Que isso Olha gente Tá doente Então Eu não tô Vendo nada Enosentado Com esses pés De tomate Que pra mim Tá adiantando nada E é isso Não adianta nada Pra mim Isso aí Depois Cat Você vem dormir Que você tá cansadinha E eu quero Abusar de você Tá? Quero botar você Pra trabalhar duro Você querido Vem usar o banheiro E depois Querido Você Cole O jindim E rega Pra mim Por favor E o carro daqui a pouco Vai chegar O carro da carona dele Quanto que tá dando Nossa Um simoleão Tá Tá me ajudando muito Tá me ajudando Legal Tá Deixa eu ver se o carro chegou Não Que isso aqui Ah O carro que a gente tava consertando E não terminamos Tá Cole aqui Os simoleões Lulô Não Lulô Não acredito Não faz isso Alguém briga com essa cachorra Por favor Repreender Por Destruir imóveis Pra gente limpa aqui E ele vai trabalhar Não vai dar pra brigar com o cachorro Né E a Cat Tá dormindo E a bebezinha Tá aqui Se perneando Né Tira ela do berço Por favor Querido Depois você volta a dormir Seu soninho da beleza Porque a gente está dando trabalho Cuidar de bebê Não vai dar a hora de você crescer Criança Vai sair do berço E sair Agora fica aqui Que mamãe vai tirar um coxinho Que mamãe tem que trabalhar No carro Olha gente Ela andando Esqueci que eu ensinei a andar Mas é tão bonitinho O que eu ia fazer Gente Eu queria mandar o quarto dela Mas Nossa Meu dinheiro não está rendendo nada Estou gastando mais do que Mais do que eu ganho Mas bom né Eu quero que ela durma Bastante Ó Querida Você já aprendeu a usar o troninho Então você vem aqui E usa esse troninho Tá bom Para você não fazer xixi na roupa Porque senão dá trabalho Para a mamãe limpar Dá trabalho Aí ó Bem mais simples Não é querida Esse leite tá bom Ou tá ruim Tá vazio É Receber cósticas E gente Pietro tá Não faço ideia Como ele está no trabalho Eu ia falar que ele tá bem Que ele tá indo bem Mas não sei Se ele tá indo bem no trabalho Ai Tá cheio Isso aqui é barata Gente Eu odeio Essas baratas Eu já disse que eu odeio barata Eu odeio barata Pensa num bicho que eu odeio E esse negócio aqui Eu acho que vai estragar Vamos limpar logo Limpa isso aqui Limpa isso E gente Meu nariz está entupido Minha voz está sendo toda estranha Nossa Eu não sabia que ela brincava Com essas caixas Gente Ai que bonitinho Deixa eu acender a sua luz Ah não A gente tá economizando energia Nossa Tô super economizando energia Luz do banheiro acesa Não tem ninguém lá Cadê? Eu queria apagar Ela consegue? Consegue Apagar Não Eu quero deixar automática Luz automática Todas as luzes É mas seria legal Se eu apagasse Apaga todas Luz automática Todas as luzes Beleza Agora vamos play O certo O certo Era luz automática As luzes acender Quando a gente Estivesse em um cômodo Mas não está acendendo Então não está adiantando De nada Para mim Já está Ficou escuro Então deixa eu acender Essa luz Pronto Pronto A gente ajuda E pensei que o cachorro Ia comer Gente Essa cachorra não come Essa comida Vocês não tem ideia Ela não come Meu Deus do céu Chega de dormir Vai fazer as coisas Que a gente precisa Bom gente Enchemos aqui A tigelinha Da Lulu Agora vamos colher Esse dinheiro aqui Depois a gente Rega Gente Eu tinha chamado Uma visita Para vir aqui E a visita Estava roubando O meu dinheiro Aí eu tive que expulsar Então deixa eu trancar aqui Permitir Sozinho Da casa Aqui também Permitir Permitir Sozinho Da casa Deixa eu ver Tirar a parede aqui Essa luz automática Está rendendo de nada Para mim Está acendendo nada Gente Então Vamos acender Nessa sala Bem melhor Bem melhor Querida Venha aqui Usar o banheiro Já que estou fora Gente Ela quer ter Bebê Olha isso Ela quer ter Outro bebê Coloque aí nos comentários Se vocês querem Que eu coloque Ela para ter Bebê Outro Bebezinho Querida Para Por favor Brinca com essa criança Dá cóstegas nela Brincar Cóstegas Hum Nenenzinha Tá Pessoal Deixa eu ver Pietro Não voltou ainda Do trabalho Essas plantas Aqui Eu vou ter que cuidar Delas Porque elas estão Morrendo Aí Eu não sei O que dá para fazer Com esse tomate Porque Eles não vão Para o inventário Ah gente Eu esqueci Que eu tinha Esse monte de quadro Aqui ó Para vender Que eu tinha Feito Esse montão Aqui de quadro E eu ia vender Todos eles Mas eu não vendi Não sei Por que eu não vendi Mas não vendi Mas agora Eu vou vender Porque eu preciso De grana Esse aí Vamos vender Vamos vender Vamos vender Vamos vender Vamos vender Vamos vender Pronto Eu não sei O que eu faço Com essa cachorra Ela não come Comida E bebe Mijo Gente Repreender Lamber Poça suja Eu não consigo Nem repreender A cachorra Como pode Uma coisa dessa Essa cachorra Ficar impune Quem jogou Quem chutou Meu lixo Tá Eu não consigo Gente Repreender Essa cachorra Não sei Aí Ela foi comer Agora Quase morrendo Mas foi Quem é Não O Pietro Tá trabalhando Querido Limpar Isso aqui E a gente Vai tomar Um banho Então Pessoal Acho que Eu vou Encerrar Esse vídeo Por aqui Não é Porque não tem Mais lá Pra gente fazer Mas Até o próximo vídeo Pessoal E é isso Fui Beijos E coloquem nos comentários Se vocês querem Que ela tenha Mais um filho Tá bom Então tchau